Olá pessoal, hoje vamos fazer uma receita maravilhosa típica de Pernambuco Cartola, vamos a receita? Primeiro vamos precisar de duas bananas, descasca e corta ao meio Vamos agora colocar em uma frigideira 30 gramas de margarina e deixar derreter Quando a manteiga derreter completamente, coloca as bananas e deixa até começar a dourar Vira elas para dourar o outro lado também Prontinho, vamos agora colocar em um prato Na mesma frigideira você pode adicionar uma fatia grossa de queijo Aqui eu estou usando queijo coalho, mas você pode usar o queijo manteiga e deixar dourar um pouco Vira o outro lado também para dourar os dois lados E estamos com o queijo também prontinho Vamos acomodar o queijo em cima das bananas E por fim vamos fazer uma misturinha de canela com açúcar Estou usando aqui duas colheres de chá de açúcar e uma colher de chá de canela Misturei esses dois ingredientes E agora é só ir colocando em cima da fatia de queijo Só lembrando que você deve colocar a quantidade que achar necessário de canela com açúcar E aqui estamos com nossa sobremesa prontinha para saborear Olha só que maravilha que fica Recomendo demais você fazer aí na sua casa Pessoal, se você quer ver outras receitas tão maravilhosas quanto essas Se inscreva no canal e ativa o sininho Que você vai ficar por dentro de tudo que rola por aqui E essa foi mais uma receita do canal Cookflix para vocês Beijos e até o próximo vídeo